Olá, muito bom dia. A redação da R Lagos Notícias está ao vivo aqui em Unamá, onde policiais do setor da Patamo e, juntamente com outros setores, estão entrando aqui numa residência aqui para prender um traficante que é foragido da polícia do Rio de Janeiro. Nossa equipe de jornalismo acompanhando aqui com exclusividade aqui esta operação aqui em Unamá. R Lagos Notícias, jornalismo é aqui. Esse traficante aí é procurado pela polícia, ele é de Magé, estava sendo procurado aí após uma mega operação que aconteceu em Magé ontem e ele fugiu aqui para Cabo Frio. O nome dele é Ronald, ele é um dos principais aí envolvidos aí no tráfico de drogas da região aí do Rio de Janeiro aí de Magé. Nossa equipe de jornalismo aqui acompanhando a prisão dele com exclusividade. Os policiais aqui no local. Sendo preso aqui agora com exclusividade, R Lagos Notícias, jornalismo é aqui. Se você não conhece o nosso site, acessa lá rlagosnoticias.com.br, acessa o nosso Facebook, nosso Instagram. Estamos ao vivo aqui em Unamá com policiais da Patamo e setores. Ronald sendo preso aqui agora por policiais aqui. Vai ser conduzido para 725DP, o mesmo tem mandato de prisão em aberto. Com exclusividade aí esta prisão aí. Os policiais agora vão dar um vasculho na residência para ver se encontra aí alguma coisa. Drogas, armas. Acompanhando aí esta prisão aqui agora, nesta manhã aí de... Quinta-feira. São R Lagos Notícias, jornalismo é aqui. A residência aqui onde ele estava se escondendo. Essa residência aqui, ó. Mesmo estava se escondendo aqui nesta residência. Nossa equipe de jornalismo acompanhando aí essa prisão aí em Unamá. Com exclusividade para vocês aí, a polícia no local. Agora o elemento vai ser encaminhado aí para 126DP de Cabo Frio. R Lagos Notícias, jornalismo é aqui. Rangos Notícias